A todos a todos, quero uma boa atenção para a gente, quero ao deputado do São Paulo e do Rio de Janeiro, que é deputado 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 do Rio de Janeiro, A nossa luta de buscar a direção de Raimundo do Louvo, juntamente com o Eduardo Pinho Moreira, que é o presidente do nosso partido, vice-governador, um grande companheiro, que tem feito a diferença no governo do governo. E também com a responsabilidade de eleger o governo do governo como nosso senador da república. Aquele que vai substituir o governo do governo, quem sai do governo 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 da república. Assim, o governo vai pelo governo, esse é o cadernete que nós queremos que passamos na nossa equipe daAi. Por isso, nós estamos apresentando aqui a nossa comunidade hoje, a nossa militância, os nossos guerreiros, a gente que não passou, a gente que não passou, a gente que não passou a ser a diferença e que já tiraram o jogo com o Raimundo Colômbio e o Piro Moreira que é a nossa região. A nossa região, o Palmeiras, o Piro Moreira, o Piro Moreira, o Piro Moreira, a gente que vem pra nós virar um pouco do Raimundo Colômbio. Aquele que não se pira, é uma política, é uma política, é uma certeza que eu sou toda, que a nossa grande diferença é o Senado, a Senado Catarina, e a defender o grupo que está comandando o nosso Estado, e essa foi a equipe que está fazendo a diferença, ou no dia a dia, ou só, ou no trabalho do nosso Estado. Não tem dúvida, Raimundo Colômbio e o Piro Moreira, o princípio do Conselho da Senado. E nós, que estamos colocando o nosso nome de condição, somos o único candidato do PNP na região da Fora do Rio Grande do Sul. O único candidato, que é aquele todos que a região da Fora do Rio Grande do Sul, naquele campo do professor que eu não vou morrer, naquele campo do nosso região que eu quero fazer o ano. Por isso, os diretores de Conselho da Costa, naqueles que estão conosco, naqueles que estão na terra, que as retenças, que venham, que navegando, que guardam ninguém, que guardam ninguém, que guardam ninguém,자queles que estão para mim, pois, eles que dessesGRAM Ak 급irem no DPV, que acreditem a nossa região! Nós vamos fazer a doença Essa mancha vem com aquele banco O professor de Guadalupe O professor de Pernambuco O professor de Pernambuco O professor de Pernambuco O professor de Nureira E o professor de Nauro O professor de Pernambuco O nosso governador é um novo Vamos acreditar Vamos acreditar E fazer a diferença Essa mancha vem com esse parágrafo da região Essa busca também é uma conta da nossa região. Porque a política tem que ter lado, Fernando. Política tem que ter lado. Política tem muito lado só. Ou você é contra ou você é favor. Então, calma! Ninguém daqui é favor! Ninguém daqui é favor! Ninguém daqui não dá! A gente vai precisar de caralho! Política é precisar de caralho! Política é precisar de caralho! A essa massa que vem conosco! Que é perfeito! Vamos firme! Vamos continuar, Fernando! Teremos a certeza que vamos saber a diferença! Deputado Federal! Diz assim! Vamos ver! Obrigado! Obrigado! Agradecer a todos nós também! Com o deputado, ele estava a luz em uma! Chegou!